Palavras no pasto E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, meus perigos e o telefone Na minha mão E o tanto que eu te queria Eu perco no que eu estava E essa proximidade não dava Me pedi no que era real E no que eu me vendei E escrevi as minhas memórias De este cabelo crescer E te dedico marinar a história Quem tem a maldade no tempo consegue Me amostra de você Te contei tanto que eu sei Já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras do que está Quantas palavras de amor Essa paixão é tia E que a mão nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, meus perigos E o telefone na minha mão